Eu venho lá de Manaus, da Floresta, da Universidade Federal de lá, sou professora do Departamento de Física e nós temos lá, eu e o professor Hélio, a gente tem um laboratório de pesquisa, extensão e ensino chamado UFAMAKERS e o que a gente vem tentando fazer na Universidade Federal é divulgar cada vez mais a aprendizagem criativa, levar ao acesso dos futuros professores porque eles é que darão conta da formação do nosso futuro e dos nossos crianças e eles precisam ter esse contato com essa possibilidade, sair um pouquinho daquele sistema tradicional em que o professor detém o conhecimento, é o único dono e proprietário daquela informação e transmite aos demais alunos, sair um pouco desse contexto e deixar o aluno mais como protagonista e como o inventor, levar um pouco da criação, dessa possibilidade e principalmente do lúdico, da brincadeira você para ser sério e fazer ciência com seriedade, você não precisa ser cisudo você pode fazer aquilo se tornar uma coisa agradável, aprender as coisas com prazer aprender de forma criativa é aquele professor que você teve lá atrás e eu tive alguns que permitiam espaço para você criar em sala de aula, desenvolver projetinhos para a feira de ciências então era um momento em que a gente, puxa, tá legal, é isso aí que eu quero e é isso, é tornar essa educação mais motivadora porque a minha fonte de inspiração são as pessoas, a educação é isso é você se aproximar das pessoas e fazer por elas algo que seja importante e relevante para ele mudar a vida de pessoas, tornar uma coisa diferente e falar, puxa, eu sou capaz, eu sou capaz de fazer e é isso que falta nas crianças e nos jovens hoje, eles se sentem burros ah, eu sou impotente, incapaz, não entendo física, é muito complicado não, não existe isso, todo mundo pode aprender tudo o tempo todo basta a gente fazer isso com leveza e com calma, paciência, criatividade, vamos lá, vamos brincar um pouco mais relaxa, vamos viver, vamos crescer relaxa, vai, vai, vai relaxa, vai, 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 vai ... Obrigado.